Pessoa, nas imagens é possível a gente ver quando os suspeitos param a motocicleta, olha aí a imagem, olha só, aí o garupa desce, viu, olha aí, viu a rapidez, vai até a mulher, anuncia o assalto, em seguida os suspeitos conseguem fugir levando o pertence da vítima. Que tristeza, hoje de manhã, em Tambaúzinho, imagens do circuito de segurança trazem pra você, a gente traz, foi às 6h51 da manhã de hoje, olha aí, acompanha de novo, o momento é que os bandidos chegam, aí o garupa já desce, já vai correndo, já aborda a vítima, aí tá vendo, 1, 2, 3 segundos é o bastante pra que ele possa efetuar o assalto, já sobe na garupa e já vai em rota de fuga. Agora, pensa que a gente não viu? A gente viu, a gente tem mesmo a imagem da moto e logo a gente vai trazer a informação de que tomara que esse bem tenha sido recuperado. Vem cá, gente, tá participando da nossa promoção Almoço Premiado?